Será que os pilotos da Stock Car conhecem detalhes dos traçados onde eles correm? Fizemos um teste a cegas para testar os conhecimentos dessa turma. Isso aqui é Londrina. Pode ir, pode ir à vontade. Isso aqui é Goiânia. Qual que você acha? Isso aqui é... Willow Park. Que negócio difícil. Está no calendário? Todas elas. O louco. Que pista é essa aqui, pelo amor de Deus? A gente corre nisso aqui? Rapaz. Isso aqui? Não precisa nem falar a segunda curva aqui. Centro da Cruz do Sul. Uau! Sim, Preston. Oh, não! A gente está correndo em toda a sessão, mostrando, a gente está correndo esse ano ou não? Pode mudar assim? Ou não? Pode. Mas, Clabel. É aqui. Qual que é? Vilutita. Como ali? Interlagos? Hã? Acho que é Interlagos. Vamos ver Interlagos. Esse aqui? Londrina. Eu estou sendo o pior do que o parado? Puta, é muito difícil, cara. Quase que é a véu. Londrina? Boa. O que é? É... Pelo... É... Pelo Pátio. Interlagos. Oh, não! Não, Santa Cruz. Isso aqui é Santa Cruz do Sul. I-ha! É Londrina? Não, essa é R. Estamos nela. Velocitar. Isso aqui? Bacião, Cascavel. E aí? Acertei quantas? Não sei onde é que eu vi o S de Curitiba aqui no S. Mas eu sei. E aí, só duas? Aproveitamento está bom. Então, cinco está bom. Interlagos. Dá uma olhada no que você errou. Tira os óculos. Pode tirar o óculos. O que é isso aqui? Santa Cruz? Hã? Não, Velocitar. Você disse Interlagos. Tira os óculos. Errei essas duas? Ah, errei pouco. Foram quantas? Seis? Sete. Sete. Errar Cascavel, pô. Valeu a brincadeira aí. Mais difícil, viu? 100%. É uma, duas colinhas aí já, ó. Mata. Se tiver que descobrir o traçado pelo dedo aí, eu tô uma ferrada, eu acho, viu? Negócio de fechar o olho não dá certo, não. Enguiar de olho aberto. Goiânia? Pô, minha pista é uma das preferidas e eu errei. Falei Curitiba. Mas beleza, valeu demais. Tchau.